presenciamos a recuperação da natureza. Este é um exemplo de como os animais silvestres prosperaram. O que temos aqui é um chifre de cervo vermelho. Ele certamente pertencia a um animal grande e saudável. Os cervos vermelhos são muito raros em outras áreas da região. A zona de Chernobyl é a única onde encontramos populações de cervos vermelhos. Também encontramos porcos do mato. As populações nesta região são de 10 a 15 vezes maiores do que nas outras. Estamos na creche da vila de Carpate, próxima à usina de Chernobyl. As crianças ficavam aqui enquanto seus pais trabalhavam. Este local foi abandonado em abril de 1986 e eles jamais retornaram. Estamos no local onde ficavam dos quartos da creche. Aqui as crianças dormiam e descansavam. Hoje o local está abandonado. Todas as janelas estão quebradas, mas a vida deste quarto continua. Há pássaros empolheirados nas janelas. Encontramos sinais de uma coruja que mora aqui. As corujas regurgitam comida, pelo, ossos e penas. Como podem observar, ela gosta de ficar nesta janela. De certa forma, esta sala continua viva. Até as árvores, que se mostraram extremamente vulneráveis à radiação, voltaram a crescer na zona de exclusão. Estou no antigo estádio de futebol de Pripyat, onde há 20 anos centenas de pessoas vinham para torcer pelo seu time preferido. Podemos imaginar as pessoas rindo e se divertindo. Os jogadores correndo pelo campo, que, após apenas 20 anos, está irreconhecível. O campo de futebol passou por uma série de mudanças e está voltando a ser o que era há mais de 100 anos, uma floresta de sídua mista. Cresci em uma cidade parecida com esta. E me divertia brincando em um parque de diversões igual a este, do outro lado do mundo. É um pouco triste observar este local e ver no que se transformou a cidade de Pripyat. Ninguém irá morar aqui novamente. Mas há um outro lado nesta história e é algo encorajador. Isso nos mostra que a natureza é muito mais forte do que imaginamos. Na ausência do homem, a natureza irá florescer, a vida continuará se perpetuando e seu legado continuará para sempre. Porque nós somos parte da natureza e mesmo se nós desaparecermos, o legado da vida irá continuar. Em algumas das maiores cidades do mundo, a terra começa a ser inundada. Na época dos humanos, Londres era protegida de inundações por dez comportas de aço retráteis que eram erguidas durante as chuvas, impedindo que o rio Tamiza transbordasse. Mas, sem funcionários para operar a barragem, Londres está desprotegida. Amsterdã, outra cidade abaixo do nível do mar, também é inundada. Em um arranha-céu de Nova Iorque, algumas vidraças começam a rachar e a se soltar das armações. O mesmo acontece nos prédios ao redor. Depois de 25 anos exposto à umidade e ao calor sem manutenção, o selador da janela endurece, prendendo o vidro na armação. Com as mudanças de temperatura, a armação de metal se expande e contrai, pressionando o vidro, que acaba rachando e caindo. Quando algumas vidraças começam a cair de um prédio como este, o efeito da pressão do vento muda completamente e, além da pressão externa que é exercida sobre a estrutura, a sucção dos ventos piora a situação, causando a queda de mais vidraças. Através destes buracos, o edifício se enche de entulho trazido pelo vento. Uma tempestade de verão se aproxima. No topo do edifício, as hastes de cobre do para-raios, que no passado protegeu centenas de pessoas, está corroído e inutilizado. Um raio inicia um terrível incêndio. O antigo edifício se transforma no habitat ideal para um inesperado sobrevivente. Apesar de os pombos dependerem das migalhas deixadas por humanos, eles sobreviveram muito bem em 25 anos sem pessoas. Os pombos são sobreviventes. Eles podem viver na selva, como ocorre atualmente. E em um mundo sem seres humanos, onde ainda existirem grandes edificações e prédios, eles poderão sobreviver, pois adotariam estes locais como penhascos artificiais e se adaptariam a eles. Assim como o pombo, o desaparecimento dos seres humanos também mudaria os hábitos da odiada barata. Pense nas pobres baratas após devorarem os restos de comida deixados pelo homem. Elas sentirão nossa falta. Irão se lamentar. Mas esta tristeza não duraria muito. As baratas se alimentam de restos de comida, mas também podem devorar livros, papelão e qualquer tipo de matéria orgânica em decomposição, incluindo folhas e raízes mortas. A comida não seria um problema, mas as baratas também precisam do calor que sempre foi fornecido pelo ser humano através de sistemas de aquecimento. As baratas são uma espécie tropical e especialistas acreditam que elas não sobreviveriam ao inverno em cidades mais frias. Mas é difícil duvidar de uma criatura que presenciou a extinção dos dinossauros. As baratas se adaptam facilmente. Elas existem há 300 milhões de anos. Se eu tivesse de arriscar, apostaria na capacidade da barata de se adaptar e sobreviver. O primeiro inverno sem humanos causa a morte de inúmeras baratas. Mas muitas fogem para os subterrâneos em busca de calor até o próximo verão. No centro de uma cidade abandonada, sem inseticida e com vegetação e água abundantes, estas antigas pragas domésticas vivem a sua era de ouro. Para os humanos, as baratas eram uma pequena moléstia. Já os lobos eram uma ameaça. E foram caçados cruelmente pelo homem. Quando os primeiros colonos chegaram nos Estados Unidos, acredita-se que cerca de meio milhão de lobos viviam nos campos. No século XX, estes predadores estavam quase extintos em 48 estados. Agora, em um mundo sem pessoas, a população de lobos cresce seis vezes ao ano. 25 anos após o nosso desaparecimento, poderia haver meio milhão de lobos vivendo no mundo.